Olha só, pessoal, o Haddad já está cantando o Banco Central brasileiro para diminuir as taxas de juros, o que é um absurdo. Não pode fazer isso, principalmente agora que o governo está sinalizando que vai gastar mais dinheiro ainda. E essa briga vai acontecer aqui no Brasil. Por quê? Por conta da independência do Banco Central. O Lula não gosta disso, a esquerda quer destruir isso daí. Então vai haver uma pressão muito grande para essa redução de juros do Banco Central. E ao contrário, com o governo gastando mais, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros, não diminuir. Vamos entender esse assunto, o que pode resultar disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o aperto de juros na economia deve alcançar o maior patamar em 20 anos. Sabe quando é que foi o patamar mais alto anterior? Pois é, lá no governo Lula, lá em 2003. Logo que o Lula assumiu, o Lula assumiu, o mercado ficou apavorado, as coisas ficaram preocupantes aqui no Brasil. E no final das contas tiveram que botar a taxa de juros lá em cima para segurar a inflação aqui. Então foi justamente lá na época do Lula que acabou tendo o pico da taxa de juros. Mas agora a gente já está no segundo maior patamar. E o que eles estão falando aqui? A ideia é que o Haddad queria baixar essa taxa de juros e coisa e tal. Já está pressionando o Banco Central para baixar a taxa de juros. Por exemplo, vocês sabem, o Banco Central agora é independente. Então o presidente do Banco Central atual, Roberto Campos Neto, ele só baixa a taxa de juros se ele quiser, no final das contas. Até tem todo um processo lá, não é só ele que decide. Tem os órgãos lá especializados e coisa e tal, o Copom e coisa e tal, enfim. Mas é independente, não é o governo que define esse tipo de coisa. E daí já está essa briga, porque o que estão dizendo aqui? Como a expectativa da inflação é cair ao longo de 2023, justamente por esse juros ter sido aumentado ano passado pelo Bolsonaro, a expectativa é que o juros real fique muito grande no Brasil e isso vai servir como um freio para a economia. Qual é o problema nesse caso? O problema nesse caso é que você pode ter um desemprego muito grande. A situação com o Bolsonaro estava indo bem. O número de desempregados está pequeno. Mas você sabe que se Lula, principalmente se ele implementar essas medidas de gerenciar aplicativo, proibir emprego por aplicativo, esse tipo de coisa, formalizar emprego por aplicativo, o que ele vai acabar fazendo é justamente aumentando o desemprego no Brasil. Pode fazer uma catástrofe nesse sentido, principalmente porque você tem uma situação que muitas empresas já estão desconfiadas de por onde é que vai a economia do Brasil. Então muita gente está receoso de investir. Então existe essa expectativa. Por isso que o Haddad está preocupado. Ele quer baixar os juros para estimular o crescimento econômico para não ter desemprego. Agora, qual é o problema dessa história toda? Ele até concorda com isso aqui. O pessoal até comenta aqui que o juros está muito alto, está fora de propósito, segundo o Haddad. Mas aí tem essa outra entrevista aqui do Hamilton Ferrari com a economista-chefe do Credit Suisse, a Solange Schor, em que ela explica que, olha só, na verdade, o grande problema dessa história toda é justamente a gastança do governo. Na visão dela, o governo tinha que dar um jeito de tirar 400 bilhões do orçamento. Você acha que isso vai acontecer? O pessoal já acabou de aprovar uma PEC para aumentar 170 bilhões no orçamento. E, detalhe, já tem ministro reclamando querendo mais orçamento e não tem orçamento mais, porque já está tudo comprometido esses 170 bilhões que eles colocaram lá na PEC. Então, ou seja, no final das contas, você acha que eles vão conseguir cortar 400 bilhões? Pois é. Esse é o tal do plano que o Haddad falou que vai fazer um plano para o Lula para fazer um monte de corte no governo brasileiro para poder ter essa economia de 400 bilhões. Sabe quando que o Haddad vai ter força para fazer isso? Nunca, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, esse é o grande problema. De um lado, você tem o governo gastando dinheiro para caramba, mas isso aumentando a taxa de juros, porque é a única maneira de manter a inflação. E, dessa forma, o desemprego aumentando. Você vai ter mais gente dependendo do governo, com Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, Bolsa Família, não sei qual é o nome. Vai ter mais gente dependendo do governo, mas, no final das contas, vai ter menos gente trabalhando e gerando riqueza. Isso é um problema, porque o governo não gera riqueza. O governo confisca a riqueza dos outros, de uns para dar para outros. Enfim, esse é o dilema todo aqui. E a questão toda que eu coloco, do ponto de vista institucional, é essa. Como eu já falei para vocês, do ponto de vista financeiro, eu já desisti desses quatro próximos anos. O governo Lula vai ser uma tragédia, vai ser muito ruim do ponto de vista econômico. A vida é dura, a gente já passou por várias crises econômicas, vai ser mais uma. A minha preocupação só é do ponto de vista institucional a coisa desandar. É o Lula conseguir armar para fazer constituinte ou para fazer alguma implementação maluca de soviete aqui, de estrutura comunista aqui no Brasil. Isso é que é a minha preocupação, porque se isso ele conseguir fazer, aí ferrou. Uma dessas preocupações é justamente a questão do Banco Central Independente. Tomara que continue, que sobreviva a essa eleição. Bom, vamos ver como é que vai ser essa queda de braço. Certamente vai haver essa queda de braço aqui. E agora, uma outra coisa curiosa é que entrou em vigor agora uma lei que foi assinada por Bolsonaro lá atrás, em 2021, na verdade, que permite um monte de coisa que muda aqui. Por exemplo, compra e venda de moeda estrangeira por pessoas físicas não é mais proibido. Você pode comprar e vender dólar agora, desde que seja com limite de 500 dólares. Em tese, os doleiros continuam proibidos, mas na prática, se você permite isso daqui, como é que você vai controlar? Mas enfim, de qualquer forma, está permitido troca de dólar por pessoa física. Valores declarados para sair do Brasil, antes era 10 mil reais, que era basicamente 2 mil, não, 2 mil dólares, menos de 2 mil dólares. Agora você pode sair do Brasil com 10 mil dólares. Então aumentou cinco vezes a quantidade de dinheiro físico, dinheiro em espécie, que você pode levar para fora do país. E também permite agora a transferência em reais para a conta no exterior. Então eu não sei se já tem algum banco em algum lugar do mundo lá fora que aceita conta em reais, mas agora isso já é possível pela legislação brasileira, você transferir reais lá para fora. Agora, o único porém, aí ele fala mais algumas coisas aqui sobre financiamento de exportações e coisa e tal, A única coisa é que ainda não foi feita a permissão para contas em dólar no Brasil. Isso é um atraso enorme. Por que você não pode ter conta em dólar no Brasil? Poxa, é um absurdo isso, deveria poder. Enfim, ainda é proibido para pessoas jurídicas e coisa e tal, tem um monte de restrições para isso. Agora eu não sei não, tá? Porque tem o C6 Bank aí que permitia você comprar dólar e ter uma conta em dólar. Eu não sei como é que funciona isso, de repente é só título em dólar, não é dólar em si, não sei como é que funciona isso. Mas pelo que estão dizendo aqui, é justamente o CMN. Ele tem competência para autorizar novos setores de economia a manterem contas em dólar, mas atualmente só está disponível para setores específicos, com agentes autorizados a operar câmbio e coisa e tal. E na época, em 2021, quando o processo foi divulgado, o diretor de regulação da instituição da CMN disse que queria permitir um processo de longo prazo para permitir contas em dólar no Brasil para todo mundo, né? Não sei como é que vai ficar isso no governo Lula agora. Mas já tem algumas coisas boas, você poder comprar e vender dólar livremente e poder sair com mais dólares do Brasil já é uma coisa positiva no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.